Olá pessoal, e aí, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Arte Ciência E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como demonstrar o campo magnético criado por uma corrente elétrica Vamos aos materiais? Para o nosso vídeo vamos precisar de um pedaço de cano de 40 Uma base, uma tábua, isso é outra coisa Vamos utilizar também uma chave para ligar e desligar o circuito Vamos utilizar fios Eu optei em usar um CD como uma das bases para fazer o local onde vai ser enrolado os fios Outro CD que eu já desencapei, já deixei ele transparente Mas pode ser utilizado outra coisa Uma tampinha de plástico transparente Vamos utilizar também fio esmaltado Esse aqui é de numeração 22 Pode ser uma numeração próxima disso Esse aqui eu comprei, mas você pode encontrar isso aqui Tirando de transformadores, de alguns aparelhos que você velha e que não presta mais O aparelho de rotação sempre vai ter esses fios esmaltados E vamos utilizar também pó de ferro Além disso, no finalzinho nós vamos adaptar um gerador ou uma fonte de tensão elétrica Uma pilha, alguma coisa para gerar uma tensão elétrica E com isso uma corrente elétrica E com isso uma corrente elétrica Não é por que não perdeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.